Ogo, dói a mão Louisa, o amai Parei Louisa, o amai Oya, mi a par Oye, goxe a si Opa, oye, goxe a si Ogo, dói a mão Louisa, o amai Parei Louisa, o amai Ami, a par Oye, goxe a si Opa, oye, goxe a si Ogo, dói a mão Louisa, o amai 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 Amém. 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 Amém.